Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é boa e sempre vai dar certo. Bom pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto que acaba às vezes sendo até polêmico e existe mito sobre isso. Que é, existe vírus, malwares para Linux? Sim, existe. Até porque, ultimamente, o Linux está crescendo cada vez mais. E por isso, cada vez mais as pessoas desenvolvem, as pessoas do mal, desenvolvem ferramentas a fim de prejudicar esses servidores. Claro que se a gente comparar hoje o Linux com o Windows, por exemplo, o número de malwares para Linux é bem inferior ao número de malwares para Windows. Mas, sejamos justos, até se compararmos o número de máquinas hoje que roda o Windows com o Linux, o número de máquinas Linux é bem inferior. Então, acaba entrando uma balança aí. O Linux, por si só, ele é mais seguro. Ele é mais seguro. Não é necessariamente, não é obrigatório que você, necessariamente não, não é obrigatório que você tenha, por exemplo, um antivírus na sua máquina em casa. O desktop Linux. Por quê? Porque a própria política de segurança do Linux, claro que se você usar algumas regrinhas, quais são essas regras? Só fazer download de programas que estão no seu repositório oficial da sua distribuição, ali pela sua central de aplicativos. Não ficar copiando a torta direito tutoriais que você vê na internet, porque ali pode vir um tutorial. Que aí eu não falo nem que é uma web, é você mesmo que está executando aquilo ali. Então, ali pode ter um comando para prejudicar o seu sistema e você executou, porque você confiou em alguém. Então, se você ver, eu tenho um vídeo aqui, como destruir seu Linux e tem um outro vídeo criando um vírus para Linux que você vai ver que dá para a gente fazer até com .deb. Então, poderia ser um cavalo de troia, algo que entraria na sua máquina e te prejudicaria. Mas, o mais interessante de rodar um antivírus para Linux é para proteger também as máquinas Windows. Porque aí você pode estar em uma rede corporativa onde tem a Windows, Linux e quando você receber aquilo ali, você não compartilhar com alguém. Ou seja, você não infectar ali o seu diretório de arquivos e passar aqueles arquivos até mesmo pela internet. Então, é uma maneira interessante da gente começar a pensar em antivírus, nessa questão de antivírus para Linux. e no mundo corporativo é algo que eu sempre recomendo nos computadores e uma opção que eu acho interessante é essa que eu vou falar agora, que é o Sophos, que é gratuito e funciona legal aí nos workstations, nas estações de trabalho e você pode ter. Eu uso em casa, por exemplo, também. Então, você vai aqui em produtos, free security tools, tá? O site é sofos.com Sofos.com E aí, no final aqui da página, ele tem todas as ferramentas gratuitas. Você tem aqui, sofos antivírus Linux Free Edition. E aí, nós vamos vir aqui, download. Get Starter Para fazer o download. Vai pedir uns dados aqui, ele pede o seu nome, e-mail, para te mandar alguma promoção, tá? Preencher aqui, submit. Depois vai pedir novamente aqui, mais informação sobre a empresa que você trabalha, tá? Então, ele... A versão é a 9, você vai clicar aqui em download, vai vir mais uma tela aqui. Ah, licença... Será que não veio aqui? Agora, tem hora que aparece mais uma telinha, perguntando as empresas que você trabalha. Eu acho... Aí, veio. Então, agora aqui, ó. Vai lá novamente, né? Vamos preencher aqui. Submit. Ilustria. Education. Qualquer uma aqui. E, thank you, né? Agora vem a página aqui de download. É em torno de 300 MB o download, tá? Que você vai fazer. Bom, eu já fiz o download, eu nem vou esperar aqui carregar. E... Já foi para o diretório download, né? Então, vamos lá. Então, o ls aqui, entrar no meu diretório downloads. E eu tenho ele aqui, ó. É esse arquivo aqui. Sav-linux-free-tgz. Ele está tanto em tar como em gzip, né? Então, vamos descompactar com o comando tar-xvzf. X para extrair. X para ver o que está acontecendo. Z porque é gzip. E F para mostrar o arquivo. Sav-linux-free-tgz. Sav-linux-free-tgz. É... O nome do arquivo. Que a gente fez download. E vamos aguardar aí a extração desse arquivo. Bom, extraiu. É... Então, tem o diretório aqui, ó. Sofos. Eu vou mover esse diretório para o meu diretório opt, que é o diretório de softwares opcionais. Então, vamos lá. Sudo. É... Move. MV, né? Sofos. Eu vou mover para opt. Então, eu vou colocar a minha senha de root. E vamos mover lá para o diretório opt. Demora um pouquinho, porque é grande o arquivo, tá? É... Ele... 418 MB. Quando extrai. Agora, vamos entrar dentro do diretório. Sofos. Está em opt, né? Vou mover para cá. E vamos fazer a instalação. Sudo.barra install.sh. Eu estou utilizando o Linux Mint 19.1, a versão beta. Mas funciona aí no Ubuntu 18.04, 18.10, tá? No Debian, sem problema nenhum. Então, aqui a primeira telinha, ele fala sobre o antivírus. E ele fala para enter, né? Espaço aí para ver a licença. Enter para ver a licença, ó. Se eu dar um Q, já vai para o final da licença. Se você tem tempo para ler essa licença aí, e você gosta de ler licença de software, que Deus te abençoe, né? Eu não tenho essa paciência. A única coisa que o cara quer instalar. Então, vamos lá. Ele fala lá, você aceita a licença? Yes. Eu aceito a licença. Vai instalar o sofos antivírus dentro do diretório opt, sofos AV. Yes. Pode ser. Pode ser. Ele... Sofos antivírus. Vou dar enter aqui. Especifique o diretório. Ah, ele falou que o diretório já existe, porque eu movi para cá. Então, especifica o diretório. Agora, eu vou colocar o apt sofos. Porque como eu movi o outro arquivo, o diretório para cá, ele tem o mesmo nome. Então, apt sofos. Habilitar o escaneamento, né? Aí, após o boot, para ele ficar rodando em background. Isso é interessante, sim. Fazer atualizações de forma automática, né? Automatização é sempre legal, né? Então, sim. Isso daqui, diariamente, ele vai estar procurando novas assinaturas de antivírus. E para deixar protegido sempre o seu sistema. E agora, o quê? Você quer instalar a versão free, né? Sem suporte, né? A versão de suporte. Então, a minha é a free. F. Free. E agora, ele fala... Se eu uso um proxy, eu poderia configurar aqui o proxy. A configuração do meu proxy. Eu não utilizo, então eu vou colocar N de não. E aguardar aqui a instalação. Então, ele vai fazer a instalação, procurar atualizações agora, né? E atualizações de antivírus. Então, é só aguardar mesmo o processo da instalação aí do Sofus antivírus. Muito bem. Aguardar aqui um pouquinho. Pessoal, lembrando vocês que até o final do ano, e o final do ano já está bem aí, né? Todos os nossos custos estão aqui em cima agora. Apenas R$ 49,99. São os 16 cursos completos comigo, que vai do básico ao avançado de Linux, por apenas esse preço, tá? Então, no que vem, vai ter muita mudança. O valor, garanto pra vocês que vai estar um valor justo, né? Mas não será esse valor. Então, tem que aproveitar e correr aí. Pra quem ainda não obteve, né? Tá perdendo tempo. Muito bem. Então, instalação completa. Olha lá. O seu computador agora está protegido por Sofus antivírus. Lembrando que ele funciona em linha de comando, as configurações que nós temos que fazer. Mas, beleza. Vou dar um clear aqui. SaveScan é o nome do comando que a gente acaba usando, tá? SaveScan. Vou colocar o "-h", aqui. Pra ver os comandos, pra mim entender um pouco melhor os comandos do Sofus, tá? Então, esse é o executável aí. Então, agora o "-h", ele vai me explicar um pouquinho, ó. Todos os comandos. Então, o SaveScan, como funciona. Se a gente quiser escanear arquivo zip, pode colocar o zip. O "-remove", vai remover arquivos de... Vai remover arquivo, né? De vírus aí, tudo mais. E nada melhor do que a gente fazer um teste, né? Como que a gente pode fazer um teste? Eu vou abrir aqui o navegador de internet. Então, eu vou abrir aqui o meu Google Chrome. E vou entrar num site aqui, que é um site de... Que é o... É o EICAR. Que é o Grupo Europeu de Especialistas em Segurança em TI. EICAR.org Então, acesse esse site aqui, EICAR.org E lá dá pra fazer download de alguns malwares pra testarmos, tá? Efetivamente, não só o malware que vai causar algum impacto na sua máquina. Mas são trechos de código que o antivírus, ele tem que detectar. Então, eu vou abrir lá. A internet hoje tá um pouco lentinha. Ó, download anti-malware test file. Vou vir aqui. Então, ele explica aqui o que que é a intenção dessas páginas. Eu vou clicar aqui em download. E eu tenho aqui, ó, alguns testes aqui. Eu tenho o formato zip, txt. Porque, às vezes, na sua empresa, alguns formatos podem ser proibidos de fazer download. Como .com. Então, tem a opção txt, zip, né? Primeiro, eu vou vir aqui, ó, nesse .com. Clicar aqui. Download.com. Vou fazer download aqui. Vou fazer download de um zip também, ó. Então, eu fiz download do zip e do .com. Agora, eu vou voltar lá no meu sofos antivírus. E vou dar o comando pra ele verificar determinado diretório, tá? Então, eu vou falar assim, save scan, menos remove, diretório home. Eu vou dar o diretório completo, que tá lá em downloads, pra ver se ele encontra. Bom, se tiver tudo certo, ele precisa encontrar esse vírus aí. Ó, ó, ele já encontrou, ó. Encontramos o vírus. Eicar.com. Você deseja remover? Né? Então, yes. Quero remover, sim. Então, foi removido. Né? Ele falou que tinha três arquivos, não um arquivo, né? E removeu. Se a gente for dar uma olhadinha, lá no meu diretório download, você vai falar, Ah, professor, mas ele não removeu o... Olha, removeu o .com, mas ele não removeu o zip. Por quê? Porque a gente não deu o comando. Então, ó, comando pra zip, ó. Menos zip, menos remove. E o diretório. Poderia colocar o diretório raiz pra pensar em tudo, mas é que eu já sei que tá ali, né? É só um teste. O zip, aí, ele tem permissão de entrar dentro dos arquivos zip. Porque até em zip, até então, não tá infectado. Você vai ter que descompactar aquilo ali. Então, o zip, agora ele vai entrar dentro do arquivo zip. E aí, sim, agora ele encontrou, ó. Vamos remover? Yes. E aí, agora, a gente pode notar que ele removeu também o zip. Tá? Não tenho mais o zip aí. Então, é isso aí, pessoal. É um software bem interessante, né? É... Vamos ver aqui. ETCLinit.d Ele tá aqui como... Deixa eu ver aqui o nome dele. Deixa eu mudar um save scan aqui. Vamos usar H. Vamos tirar uma dúvida de algo aqui. Eu quero só lembrar aqui, pessoal Eu gravo aqui, né? Faz tempo que eu não utilizo E a gente não edita, né? Só quero lembrar o nome do processo aqui Que me sumiu a mente Deixa eu ver aqui, system CTL, se eu não me engano é... Vamos ver as units que eu tenho List units Grab save Ah, é save.protect Service Então vamos rodar aqui, ó Desculpa aí, eu tossi Porque a gente não edita, né? Vamos rodar um system Start Pra ter certeza que o demo tá funcionando Save, protect Melhor, vou rodar um status aqui System, ctl, status, save.protect.service E ele tá, o serviço está ativo, tá rodando, né? Já detectou ali Muito bem Legal Pra parar o serviço Se você quiser parar ele System.ctl, stop, né? O nome do serviço Que é o save-protect-service E pra iniciar o serviço E pra iniciar o serviço Save, start, service protect Beleza? Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham curtido Mais essa dica aí De um software antivírus interessante Pra gente rodar aí no Linux E ter mais uma opção de segurança E... Comente aí nos comentários Se você utiliza antivírus pra Linux Qual antivírus O que você acha sobre isso Que eu acho que vai ser interessante Ouvir a opinião de vocês Até a próxima Vamos que vamos